Quem chegou até a unidade de pronto atendimento se deparou com as portas fechadas. Dona Maria sofreu uma queda e machucou o ombro e o joelho. Fui na Nova Era e não fui atendida, porque lá não tinha raiz-x. Aí voltei para cá no sábado, eles me atenderam, mas passou uma injeção e eu fui embora. Só que agora está insuportável, a espátula aqui doando demais e eu vim de novo, mas infelizmente está fechado. A UPA do Jardim Buriti Sereno foi fechada para a reforma. Desde 2015, o prédio precisava de uma boa manutenção. Parte do telhado está quebrado e tem fiação exposta. Há também várias rachaduras nas paredes. Um dos pontos críticos é a questão de telhado. Nós tivemos muitas chuvas fortes, então a gente vai ter que revisar esse telhado. Está sendo feito o redimensionamento das calhas, porque essas chuvas estão vindo com um volume de água muito grande. E também a gente vai fazer uma revisão muito grande na parte hidráulica, na parte de rede de gás também, que foi bastante demandada no período pandêmico. Segundo a Secretaria de Saúde de Aparecida, o investimento é de R$ 2,1 milhões e vai ser feito com recursos próprios. A obra deve durar 120 dias. Por dia, são realizados quase mil atendimentos pela UPA do Buriti Sereno. Todos foram transferidos aqui para o Centro de Especialidades, que fica no Jardim Boa Esperança, a pouco mais de um quilômetro do prédio antigo. Os 412 servidores já foram transferidos para cá, para darem apoio à população. E para não deixar ninguém sem atendimento, a Secretaria de Saúde disponibilizou o transporte. A gente está com uma van aqui, a pessoa que chegar sem condução, essa van já faz de imediato o transporte lá para o Centro de Especialidade. Nas próximas horas a empresa já está vindo colocar os tapumes para isolar a unidade aqui. O prédio provisório está em boas condições para uso. E quem foi até lá, disse que não viu prejuízo no atendimento. Foi rapidinho. Está rápido, não está demorando nada não. Não estou chamando rápido. Foi rapidinho, por incrível que pareça. Não estou chamando rápido, não está demorando nada não.